Um homem morreu durante um assalto. Isso aconteceu numa pizzaria na Praia da Pinheira, em Palhoça. Um dos assaltantes foi baleado e o outro está foragido. O crime foi ontem à noite. O repórter Paulo Miller tem mais informações. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Dino. Isso mesmo. Esse assalto foi por volta das 11 horas da noite desta sexta-feira. Então, dois bandidos armados invadiram essa pizzaria. Mas o proprietário desse estabelecimento, ele tinha uma pistola ali e ele reagiu a esse assalto. Mas o Elisael Valmor Araújo, que era o dono dessa pizzaria, acabou baleado e morreu na hora. Mas antes de receber os tiros, ele conseguiu fazer seis disparos que atingiram um dos criminosos. Esse bandido, mesmo depois de receber seis tiros, ele sobreviveu e foi encaminhado para o hospital. Já o segundo assaltante conseguiu fugir. A Divisão de Investigação Criminal de Palhoça já está com as imagens do sistema de vídeo monitoramento dessa pizzaria e já está identificando o segundo assaltante. Já está na busca por esse assaltante. O criminoso que foi baleado deve ser preso e ouvido assim que receber alta do hospital. Então, mais um latrocínio registrado aqui em Santa Catarina, Dino. A Divisão de Investigação Criminal de Palhoça já está com as imagens do sistema de vídeo monitoramento. A Divisão de Investigação Criminal de Palhoça já está com as imagens do sistema de vídeo monitoramento.